O que eu sinto Se não voltar, mesmo assim pra mim valer O amor só vai continuar vivo Enquanto houver alguém que diga eu te amo também Eu te amo e esse amor só continua vivo Porque é verdadeiro bem Tão verdadeiro quanto a verdade Que só continuo rindo por que ser Você só vai ter amor assim Quando eu te ver Ela é linda E como eu fico bem Quando ela chega tudo passa além do que eu sonhei Agora sei, posso entender Por que na vida Até aqui eu esperei Só por você O que eu sinto Tudo bem que nisso tem Levo comigo Não entrego pra ninguém Quem vai roubar? Ninguém, nem mesmo você Se não voltar Mesmo assim pra mim valer O amor só vai continuar vivo Enquanto houver alguém que diga eu te amo também Eu te amo e esse amor só continua vivo Porque é verdadeiro bem Tão verdadeiro quanto a verdade Que só continuo rindo por que ser Você só vai ter amor assim Quando eu te ver Ela é linda E como eu fico bem E como eu fico bem Quando ela chega tudo passa além do que eu sonhei Agora sei Agora sei Posso entender Por que na vida Até aqui eu esperei Só por você Agora sei Agora sei Agora sei Posso entender Por que na vida Até aqui Eu esperei Só por você O amor só vai continuar vivo Enquanto houver alguém que diga eu te amo também Você só vai ver amor assim Quando eu te ver Ela é linda E como eu fico bem E como eu fico bem Quando ela chega tudo passa além do que eu sonhei Agora sei Posso entender Por que na vida Até aqui Eu esperei Só por você Agora sei Posso entender Por que na vida Até aqui Eu esperei Só por você Só por você Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu esperei